Aí no dia dos namorados, a namoradinha então, a nossa Matinhos, celebrou aí, está celebrando durante todo o dia mais um aniversário. E a Prefeitura da cidade, que está de parabéns, inclusive por toda a programação realizada, promoveu hoje diversos eventos oficiais. Entre eles, a distribuição de um bolo que tinha 57 metros, ou seja, o mesmo tamanho da idade do município. No dia do aniversário de Matinhos, o romance estava no ar. Não poderia ser diferente, afinal, era dia dos namorados. Nós temos um relacionamento, somos casados há 37 anos, com muita luta, perseverança e união, né, meu amor? Os namorados foram parabenizar a namoradinha do Paraná. Matinhos completou nesta quarta-feira 57 anos. Hoje nós comemoramos o aniversário da mais bela de todas as cidades, de todas. E também hoje, uma das melhores cuidadas, né, com certeza a mais amada também. À noite tem o baile dos namorados, com o grupo Serranos. Para nós, sentimos nesses últimos anos que Matinhos está no caminho certo. Pela manhã, houve um ato cívico e um desfile que contou com mais de 5 mil pessoas. Agentes de defesa, saúde e servidores desfilaram em carros, enquanto os estudantes, membros de instituições e demais participantes marcharam em frente ao palanque, onde estavam as autoridades. Eu tenho muitos amigos aqui, né, e fiz questão de vir até esse ato público, né, feito pela prefeitura de Matinhos, pelo Zé de Eclair, que também é um dos prefeitos, que nós temos uma junção muito grande. Aliás, nós temos uma junção com todos os prefeitos, até porque eu sou presidente da associação do município do litoral, a gente acompanha o trabalho de todos os prefeitos, né, o desenvolvimento do litoral. É comum entre nós estarmos nos visitando, estar indo nas cidades para apoiar as boas iniciativas. E quem estava na festa aprovou as atrações. Foi muito emocionante, né, você está passando ali, a turma olhando, bem legal, bem legal mesmo. Desfilei junto com o jiu-jitsu para mostrar que na guarda tem o projeto do jiu-jitsu junto com a professora ali. Claro que para celebrar o aniversário não poderia faltar o bolo. E esse bolo aqui é para agradar qualquer matinhense. São 57 metros e quase 2 quilos de massa para comemorar o aniversário da namoradinha do Paraná. E foi assim, saboreando o delicioso bolo, que os moradores de Matinhos comemoraram mais um aniversário da namoradinha do Paraná. Mas a festa ainda não acabou. Nós iniciamos no dia 8 ali, né, com o show da Ana Castela e ao Tchan. E ao longo desses nove dias, até o próximo domingo, nós temos a programação de shows à noite, né, tem o circo durante o dia também, com duas sessões diárias por mil pessoas cada uma. É uma congregação, é um espaço onde todo mundo vem aqui, se apresenta, comemora o aniversário de Matinhos, e aí terminando com uma grande festa e comemorando o nosso aniversário. Os shows em comemoração ao aniversário do município continuam até domingo. Na quinta-feira, tem César e Paulinho, na sexta, Mumuzinho, no sábado, Yasmin Santos, e a festa se encerra com Guilherme Benuto, no domingo, às sete horas da noite. Os demais shows serão às nove horas da noite. Que festa bonita, né? Bolo gostoso, deu água na boca ali.